Olá pessoal! Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma saladinha de abacate. Na minha saladinha de abacate eu vou colocar também alface. Vou colocar alface, vou colocar um pouquinho de tomate. Agora aqui eu vou colocar uma boa quantidade de abacate. A pessoa pode estranhar a salada com abacate, mas é uma delícia, pessoal. Com um pouquinho de sal, uma pitadinha de pimenta do reino. Aí é só jogar um limão, pessoal. Tá prontinho a salada, pessoal. Saladinha bem saudável, bem refrescante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.